Olha, vai dar briga das boas, viu? Alunos de universidades públicas serão convocados a serviços obrigatórios. O trâmite da documentação já está em fase avançada e a lei poderá vigorar já a partir do ano que vem. O Fernando tem detalhes, atenção você que é universitário das faculdades públicas ou você que pensa aí em emprestar o seu vestibular no final do ano, fique atento a essa nova lei que pode vigorar a partir do ano que vem. É verdade, eu vou trazer os detalhes dessa notícia que chama a atenção, né? Porque muita gente com certeza vê esse tipo de aspecto polêmico. Mas gente, eu quero falar agora de uma dica especial para você economizar ao mesmo tempo, tempo e principalmente dinheiro. Você vai comprar um presente bem bacana para o seu pai, para você, para a família toda e quer levar coisa boa, claro, sem gastar muito dinheiro. É só dar uma chegadinha pelo shopping Jaraguá aqui de Araraquara, para aproveitar a promoção Sinal Verde Jaraguá com até 70%. Eu vou até repetir aqui para você ouvir mais uma vez. Eu disse 70% de desconto, uma promoção incrível. Isso vale para todas as lojas, viu? É um descontarço, um presente imperdível na promoção. Está valendo aí até o dia 24. Começa hoje, de 22 a 24 de julho e, portanto, esse final de semana todo era especial. Além disso, você vai curtir ali a praça de alimentação, pegar um cineminha 3D, participar das brincadeiras de férias e passear num ambiente tranquilo, seguro, climatizado. Faça um pit stop nas lojas e não perca a promoção. Confira, viu? Esse desconto de 70% que é irresistível. E atenção, promoção Sinal Verde Shopping Jaraguá em Araraquara. Aproveite antes que o sinal feche. A gente tem a seguinte informação, Luiz, com relação a isso, porque está tramitando na Câmara o projeto que obriga o recém-graduado das instituições públicas de educação superior mantidas pela União a prestar serviço social profissional pelo prazo de pelo menos seis meses sem remuneração salarial. Pelo projeto, o serviço social será prestado de acordo com a natureza da formação acadêmica com o objetivo de colocar à disposição da sociedade a preparação profissional do recém-graduado. Ele será requisito prévio para obter o título ou grau acadêmico sem substituir o estágio profissional obrigatório. O projeto representa uma alternativa à ideia de cobrar mensalidade de alunos de graduação do ensino público. É justo que os estudantes beneficiários da privilegiada experiência de estudar gratuitamente nas melhores instituições de educação superior ofereçam à sociedade também, de forma gratuita, os seus serviços profissionais, pelo menos durante um curto período, que seria esse período aí de seis meses. Palavras dos deputados que são favoráveis à implantação da medida. Olha, vai dar realmente bastante discussão, bastante briga, briga das boas, né? É claro que há os opositores a essa ideia, mas a princípio eu não me coloco contra essa ideia, não, porque nada mais justo, apesar do acesso à universidade ser alcançado por méritos do aluno e das condições que ele teve para estudar, já que a universidade é pública, mantida um alto custo com dinheiro público, ou seja, dinheiro arrecadado da população, eu acho que nada mais justo do que haver uma contrapartida desses estudantes que dispõe de toda essa rede de ensino que é preza pela excelência, né? As universidades públicas brasileiras são realmente as melhores do nosso território, enfim, algumas até na lista das melhores do mundo. É justo que esse conhecimento adquirido na rede pública das universidades seja repassado em forma de trabalho à sociedade. Aliás, esse é um tema bem polêmico, né? Ele já várias vezes, ele veio à tona, depois é sepultado, né? Sempre há muitas questões a ser discutidas, mas eu também acho, eu já até trabalhei isso em editorial há alguns anos, justamente me posicionando a respeito disso, porque eu acho que sim, que a universidade é pública, então de alguma forma, esse aluno, independente de que classe social ele seja, principalmente até por questões de necessidade, vamos citar como exemplo no campo da saúde, por exemplo, eu acho que deveria sim haver esse casamento, né? Entre a educação e depois a provável devolução desse estudo que ele obteve, gratuito, em forma de trabalho para a sociedade como um todo, que na realidade todo mundo paga os impostos e acaba financiando a faculdade. Então, nada mais é do que você devolver o serviço, né? Que você, sei lá, você conquistou o reconhecimento, você devolve a população, a comunidade, aos cidadãos, né? O seu conhecimento, o seu trabalho. Eu acho que nada mais justo, né? Até porque o que a gente percebe em muitas universidades, especialmente aquelas que trabalham com a questão de tecnologia, com a questão, por exemplo, da área química, muitas vezes os estudantes em suas pesquisas desenvolvem perfumes, desenvolvem cremes que depois são patenteados ou vendidos, a ideia é vendida, para a empresa privada, ou seja, a empresa se beneficia de uma pesquisa que foi desenvolvida dentro de uma universidade pública, ou seja, bancada pelo Estado brasileiro, através dos nossos impostos. Então, nada mais justo realmente que seja feita a contrapartida daquilo que é passado na universidade, aquilo que o estudante adquire, aquilo que é desenvolvido dentro da universidade à sociedade. É uma forma de reconhecimento. Enfim, o tema vai gerar muita polêmica, muita discussão. Ainda está tramitando no Congresso, mas deve aí nos próximos meses, nas próximas semanas, entrar de vez na pauta.